Vimas, como nós chegamos ao mesmo patamar da década de 90, qual foi o estopim dessa crise? O governo é o único culpado? Eu acho que esses dados significam uma derrota para nós, essa é a verdade, uma derrota para todos nós, uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ver esse número de pessoas passando fome no país. Até agora nós vimos que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, exportando alimento, trocar alimentação por óleo diesel e nós temos 30 milhões de brasileiros passando fome, 120 milhões que têm insegurança alimentar, você não sabe se vai comer. É uma derrota para todos nós. Não começou com esse governo, essa é a verdade, não começou, mas com esse governo agudizou, porque políticas públicas foram destruídas, políticas como Bolsa Família, políticas de auxílio às populações vulneráveis foram fragilizadas e desestruturadas nesse governo, mas começaram a partir de 2016 para cá tendo problemas na economia brasileira. O fato é que essa é a grande questão dessas eleições, é a fome, porque a fome, como disse a reportagem, não dá para adorar, a palavra é fome, o Brasil passa fome. A questão da caristia, da inflação. Então, hoje eu pensei muito sobre essa questão, eu fiquei envergonhado de ver que no nosso país nós temos 30 milhões de pessoas que passam fome. É uma derrota para as gerações, para todos nós que sonhamos um Brasil melhor, espero que esses próximos meses os candidatos, aqueles que vão disputar o governo, tragam posições sensatas e sobre isso, isso é real, que o Brasil precisa. O que farão para ter essa população da marginalidade e da fome e da miséria? Essa é a questão real. E Sakamoto, por que que ao mudar o programa de aquisição de alimentos, agora chamado de Alimenta Brasil, 90% da verba foi cortada? Quando é que o nosso país vai conseguir sair desse cenário de fome? É claro que você atacar a fome é um processo multifatorial, você precisa de várias ações ao mesmo tempo. Uma das ações mais exitosas era exatamente aquela que pegava a agricultura familiar, ou seja, gerando emprego para pequenos agricultores em todo o Brasil e comprava aquela produção e destinava para famílias muito pobres e para escolas que não tinham acesso à alimentação decente. O que que aconteceu? O governo desmantelou esse processo. E aí o que que acontece? Não existe... O governo pode até achar ideológico, agricultura familiar, é coisa de comunista. Só que acontece desabastecimento, porque é a agricultura familiar que bota a comida na mesa do brasileiro e da brasileira. Ao mesmo tempo, uma série de outras medidas também foram tomadas pelo governo nos últimos dois anos, que também prejudicaram essa situação. Veja bem, o Congresso Nacional conseguiu subir o valor do auxílio emergencial durante a pandemia, o governo queria 200 reais, conseguiu subir lá para 600, né? Aí aquele auxílio foi sendo pago, até que no dia 31 de dezembro de 2020, ele para de ser pago, o governo interrompe no momento em que aquela onda da pandemia estava subindo e ele só vem a retomar o pagamento depois de muita pressão, começando no mês de abril. Ora, o que que acontece naquele meio tempo? O Brasil começa a ter 4 mil mortes por dia. Então o que acontece? O governo, inclusive durante a pandemia, tomou decisões extremamente complicadas que agudizaram esse processo de fome. E sem contar que a pandemia durou mais tempo, causando mais problemas econômicos, porque o governo sabotou, demorou para comprar vacina, não acreditava em lockdown, não acreditava em quarentena e nada disso. Isso aí estendeu o tempo da pandemia, o que piorou a situação econômica. Agora, a gente tem o que para piorar tudo isso? Inflação alta, desemprego alto, queda de renda alta. Fica difícil para o brasileiro, para a brasileira comer todos os dias nesse contexto.